E estamos de volta com o maior prêmio da beleza brasileira, ao vivo, direto de São Paulo, para todo o Brasil. Bom, é chegada a hora. Prepare você aí de casa e toda a nossa plateia, os seus corações, porque bem aqui, neste envelope, eu tenho o nome das cinco finalistas do Miss Brasil 2011. É, somente estas cinco terão a chance de conquistar a coroa de Miss Brasil 2011. Ela, a vencedora, que irá nos representar no dia 12 de setembro, aqui mesmo, em São Paulo, no Miss Universo, pela primeira vez no Brasil. Bom, os nossos jurados, eles analisaram, votaram e escolheram estas cinco mulheres que eu tenho aqui, neste envelope, para a próxima fase. Vamos lá? E as torcidas, quem serão as cinco finalistas do Miss Brasil 2011? Naila, eu acho que este é um dos momentos mais difíceis, pelo menos para mim, como apresentadora, porque as dez meninas são lindas e dá vontade de classificar todo mundo, né? Com certeza, Adriana. Eu concordo com você em gênero, número e grau. E, afinal de contas, né, chegar até aqui não é fácil. A gente sabe disso. Todas elas já são vencedoras. Com certeza. Querem-se vencedoras, meninas. Isso mesmo. Mas já não tem jeito mesmo, né, gente? Então, eu vou anunciar. A primeira finalista do Miss Brasil 2011, deixando claro, em ordem aleatória, ela é a Miss Bahia! A primeira finalista do Miss Brasil 2011, deixando claro, em ordem aleatória, ela é a Miss São Paulo! É, agora eu convido a próxima finalista, por favor, Miss Acre! Justo, este grupo! Só faltam duas, hein? Quem serão? É, Adriane, não tem como, não. Não tem emoção nesse momento, né? Eu fico com o coração apertado agora. Vai, Naira, fala. Ah, eu também tô aqui. Bom, a penúltima finalista do Miss Brasil 2011 é a Miss Rio Grande do Sul. Só falta uma. Só falta uma Miss. E ela é a Miss Amazonas. Muito obrigada a todas as nossas candidatas. Como eu já disse, todas vocês são vencedoras.